Chega de Miami a informação de que o Inter Miami procurou o Grêmio e abriu tratativas para tirar Luiz Soares de Porto Alegre. Nós vamos falar sobre esta novela, que tem prazo para terminar, que começa a encaminhar a saída do centroavante uruguaio de Porto Alegre, mas só depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos da negociação de saída de Soares. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse vídeo aqui é um oferecimento da ZAPEI. ZAPAY, a ZAPEI facilita o pagamento do teu IPVA, licenciamento, das tuas multas, de maneira que tu só pega o celular e resolve os teus problemas. Baixa o aplicativo da ZAPEI, faz a consulta gratuita e resolve. Não deixa o teu carro ser apreendido. Ou então pagar juros, multas, só porque Neto acabou perdendo os prazos. Parcela em 12 vezes para ficar mais fácil ainda. Use o cupom ADUPLA25 que tu ganha 25% de desconto no parcelamento em 12 vezes, tá? Eu quero falar com vocês sobre a informação que chega de Miami, informada pelo repórter Gaston Edu. O Gaston é um repórter da TIC Sports que está acompanhando as movimentações de Messi no Inter Miami, aguardando a estreia de Lionel Messi e trazendo vários relatos sobre a possível parceria de Soares com Lionel Messi nos Estados Unidos. Afinal de contas, em Miami só se fala disso nas últimas semanas. E demorou para a galera aceitar aqui no Rio Grande do Sul parte da torcida de que havia, de que havia uma tratativa em curso. Os relatos que nós recebíamos de dentro do Grêmio iam neste sentido do jogador estar desejando a saída, mas agora esse desejo, ele partiu para a ação. Partiu para a ação. E o Renato deixou isso claro na última entrevista coletiva e nós destacamos no último diário do Grêmio KTO. A questão é que a informação que chega lá de Miami é que o Inter Miami, o clube, finalmente procurou o Grêmio. E houve uma mudança de postura. Afinal de contas, o Inter Miami não estava disposto a abrir uma tratativa com o Tricolor. A postura dos americanos era no sentido de, Soares, você busca a liberação e nós lhe bancamos. Tanto que o acordo entre Soares e Inter Miami já está costurado. Falta só assinar. Só que para assinar, por óbvio, o Grêmio precisa autorizar ou liberar o Soares. E esta liberação, o Tricolor deixou muito claro para o Luiz Soares, quando foi procurado, de que não daria. Não de maneira facilitada. O Soares barganhou, o Soares brigou e o presidente Alberto Guerra bateu o pé. Não vamos liberar. Não haverá facilitação. O Soares fica até o final do ano, pelo menos, essa sempre foi a ideia do Grêmio. Fica até o final do ano e depois a gente vê o que vai acontecer. O presidente Guerra, não é que ele não aceita a saída do Soares. Ele aceita, desde que seja no final da temporada. E isso ficou muito claro, tá? Nas conversas, nas reuniões que foram realizadas. O Grêmio, e nós já falamos isso no mês passado, inclusive, o Grêmio não conta com o Soares para 2024. Porque vê que o jogador não quer mais. Mas o que o Grêmio coloca é que ele precisa, pelo menos, cumprir o final da temporada. Cumprir essa reta final de 2023. E o Soares não está disposto a isso. A Inter-Miami entrou em contato. A Inter-Miami entrou em contato para tentar facilitar as coisas. E os americanos, aparentemente, estão resolvendo as questões internas burocráticas da MLS. Mas existem sérias regras financeiras, uma rigidez financeira muito grande, que impedia o Inter-Miami de abrir uma tratativa com o Grêmio neste momento. E pelo que nós estamos percebendo, e aqui é uma leitura, afinal de contas não temos esse detalhe lá dos Estados Unidos, o Inter-Miami achou uma brecha. Porque eles são reis de achar brechas. Essa é uma fama que o Inter-Miami tem. E eles agora chamam o Grêmio e perguntam O que precisamos para tirar Soares do Rio Grande do Sul? Essa pergunta é fundamental. E essa pergunta abre a porta para o Grêmio receber alguma coisa. Para o Grêmio ser ressarcido por perder a sua maior estrela para a temporada. É óbvio que não é o desejo do presidente Alberto Guerra vender Luiz Soares. Mas também não era perder de graça. Não era perder sem ser recompensado. A partir deste momento, as conversas se dão sobre como será feita esta saída. A negociação de saída de Luiz Ito Soares passa a ser oficial. Deixa de ser um rumor. Deixa de ser o jogador atuando para deixar o clube. E passa a ser agora duas instituições negociando e conversando sobre uma liberação, sobre uma venda. Nós precisamos ver até que ponto haverá esta tratativa. O repórter Jeremias Werneck da RBS TV confirmou junto a pessoas do Grêmio que um dos objetivos do Tricolor nesta conversação, nesta reunião, é colocar final do ano. Final do ano a liberação Inter Miami. Mas o Inter Miami quer agora. Então a discussão vai se dar ainda, mais ou menos como anda com o Soares. Não libera agora e libera no final do ano. E o Inter Miami daqui a pouco não. Queremos agora e não no final do ano. É a discussão. É a discussão talvez mais importante. O que o presidente Guerra faz é defender os interesses do Grêmio pensando numa Copa do Brasil. Afinal de contas, para que haja uma liberação imediata, o Soares precisaria ser liberado e registrado lá na Liga Norte-Americana até o dia 2 de agosto. Isso significa, por exemplo, para efeitos de calendário brasileiro, que ele não poderia participar do jogo da volta contra o Flamengo no Maracanã. O Grêmio seria fragilizado, muito fragilizado dentro da temporada. E esta é a preocupação do presidente. Por isso que ele quer jogar uma liberação, já que o Soares quer tanto sair, só para o final do ano. Para que, pelo menos, o Grêmio fique forte até o final da temporada e não tenha que ficar correndo atrás de alternativas. E, convenhamos, alternativas para o Luiz Soares são muito poucas, são muito piscassas e não são de fácil resolução. É a negociação aberta. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como a condução do assunto se dará. E mais detalhes aparecerão nas últimas horas. Mas agora, deixa de ser, repito, a conversa do jogador com o clube. E passa a ser oficial entre as duas instituições. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!